Em Nuba Frumateno, dois figuros que vires por promena meditado, do monarrei gris e severo, e neide blanca, se ela faz de nada, de um ou de dois, a capa no gargues, de um ali, a manques e a barba, com gruís com o céu lacharado, de um ouro e com o silêncio, de voo de arbaro de aero, a barba manco, cuba de la duva. Nes simples promenades, entreprenes o paro, de um dia que moro tiel frua, se desdisciplina, nem se exerçada, com o céu e a modesta caia vida. treinado de la penso, e o trovo de harmonia, vero e altento, e, supercio, ili ambitíis, per malambitíigo de ratio, e o trovi, e o apatzon cae seremam, per atingado de spirit que vieto. ao supro de montaro, me estarece, me estarece, Por tanto tempo eu me postulhei tudo, os reis, os seus filhos, os mundos e plena de esperança me venceram. Já resta sua fama, longa tinta, que você possui ver a resposta. Do maestro, pro romano e compatto, claro por compreender de um, só isso apresenta, que é eblas, que trovo mim se licen, prie revatam. O maestro, plus lentis, num momento, e quelquem, prie empaixem, ele faz. Descurbo, plie acuta, delapado. Tietie, haltis, la maliuna, homo, e, por malalta voce, nur susurri, ao la discipulo montris arbo-branchon, pendentan superlabismo falca, e mil de diris, penso per imago, que per ladento mordos mil labranchon, e el solen remedan por nefali. Ciar mano, enravas mi, persinuro dica, ligita in postuladorso, que on fali, se eu, mal prudenta ao veninto, ao mi proponos, in un ain demandam. Ove, se mi, min tenus en silento, sen dubi me ofendos, mi anfraton, e, amen, se la buchon, mi maufirmas, por contentigui elin, mi falos tui. Et, anta o completigo de respondo, en tia senelira, cintenado, trovidias compatinda, tiu homo, au ciu lia frato, sempre penso, proponas consilhaton, de metodo, atingi tion gemon, la felicio. Cae plu, equipaxes, maestro, cae disciplo, silente, ao la supro de montaro.